Oi seus lindos, passando aqui pra falar pra vocês que esse vídeo é uma collab Com os amigos dos youtubers, que no caso são a Francielle Rock Nicolas Martinez, Raina e Anne Beatriz A gente tá postando vídeo durante uma semana, um dia sim, um dia não, beijo Arrume-se comigo Mais vlog Vamos pro vídeo Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, eu tô num estado crítico ultimamente, sabe? Eu estou precisando de um glam up, sabe? Eu tô precisando de um skincare, eu tô precisando... Ai gente, eu tô precisando de paz, sabe? É isso que eu preciso, paz Não acende a alfimsa Gente, então Gente, eu vim aqui, deixa eu dizer isso, sabe? Um glam up É tipo, vai ser um arrume-se comigo também Porque, gente, hoje eu vou sair, sabe? Tipo, não é agora, mas eu já vou começar a me preparar agora Se vocês conseguem me entender Gente, eu tô indo lá no terraço Ver se a minha roupa já secou A roupa que eu quero ir tá molhada, gente Eu sou complicada, entendeu? Gente, seguinte, eu vou mostrar pra vocês o tênis que eu vou Porque eu vou de tênis, porque aqui na verdade ultimamente de noite tá muito frio Gente, aqui eu vou com esse austral falsificado Quem precisava de saber, meu lendo? Mesmo ele sendo falsificado, cara, eu acho ele muito lindo Gente, ele tá meio sujo, né? Não sei se vocês viram, mas tá meio sujo Mas eu vou lavar ele Mas eu vou passar uma escovinha aqui em cima nele aqui Gente, aquele tipo de tênis não é muito legal Eu vou usar meia grande, sabe? Eu uso essas meinhas assim, sabe? Ou essas aqui, tipo, a cor de pele, sabe? Se você for um pouco mais clara Essa meinha vai ser mais clara Enfim Eu só não vou usar essa Porque eu não sei onde tá o par Gente, eu resolvi que eu vou ir lá fazer skincare Gente, eu resolvi que eu vou ir fazer meu skincare Porque se eu ficar lá sentada esperando a hora de eu tomar banho Porque eu não vou tomar banho agora, gente Porque são 3h27 Então eu vou fazer meu skincare Yes! Gente, é o seguinte Desci aqui pro banheiro Vou passar o sabonete Máscara, gente Vai ser uma máscara caseira Que eu vou usar Gila verde Eu nunca difusei isso aqui na minha vida Então vai ser a primeira vez E é isso, gente Bom, gente, então Já lavei meu rosto Sequei E agora eu vou fazer a máscara Gente, eu não sei o tanto de água O quanto disso que tem que jogar Eu apenas sei que tem que misturar com água Gente, já fiz E eu acho que ficou muito ralo Mas enfim, ó Tô passando já Deixa Tchau 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 Pronto, gente Já passei a máscara E ficou assim Não tô conseguindo falar muito bem Porque já tá secando E tá Ai, gente Eu tô muito ruim pra falar Gente, eu tô esperando Minha irmã descer Pra ele passar também Gente, porque eu fiz muita Pra ele não querer passar Tchau 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 não podia deixar secar o rosto eu vi isso no vídeo da minha amiga meu deus gente eu vim pegar o negócio pra minha mãe eu vou tirar do meu rosto de deus não morrer gente olha o chá que não tem que tomar meu deus a gente pela cara muito ruim meu deus a mãe da oi pro meu blog da oi mãe da oi mãe aqui não tô lá né mãe gente agora são 3.43 gente seguinte vou tirar meu rosto porque tipo já secou sabe a maioria isso tem alguma sorte molhada já vou tirar meu rosto vai ficar ressecado muito perfeito gente cara de você meu rosto tá muito tipo muito perfeito gente olha aqui cara eu amei gente meu rosto tá lisinho parecendo pele de pipi gente então agora passar o que hidratante mas eu tenho que tomar banho então vou tomar banho pôr melhor no cabelo e depois eu vou passar o hidratante enfim gente bora bom gente eu tomei meu banho já também vesti a roupa depois eu mostro pra vocês e agora eu vou arrumar meu cabelo bom gente então já arrumei meu cabelo ó eu tô nessa blusa preta e com essa calça e meu tênis e agora a gente vou passar só um rímel sabe e é isso gente então já tô pronta eu passei só um rímel sabe e também passei gente hidratante por isso que minha pele tá assim sabe tipo bem aliosa e tô com essa mochilinha aqui que eu também vou levar que tá com minha blusa de frio e vou colocar no celular também e é isso gente ignora que minha pele tá muito suja meu deus ó eu tô com essa blusa com essa calça e com esse tênis e levando minha mochila então é isso gente eu vou tentar gravar lá pra vocês então esse esse vídeo vai virar um vlog porque eu vou tentar gravar lá pra vocês se eu não ficar com vergonha eu vou gravar ai gente é isso enfim quando a gente estiver lá eu gravo pra vocês gente o jogador do Flamengo tá aqui então gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado bom me desculpa pela edição não ter ficado muito boa porque eu tive que editar ele muito rápido eu tô editando ele no mesmo dia que eu tenho que postar e eu vou gravar lá pra vocês então me desculpem mas é isso gente beijo beijo